Olá, tudo bem? Eu sou Nea Santana e estou na TV Ciclo para ensinar a você como transformar uma camisa social masculina em uma linda blusa cigana. Você vai precisar dos materiais descritos na lista. Faça um corte removendo a parte de cima da camisa. Remova a manga também e veja quanto você vai precisar de renda. Observe como vai ser colocado os alfinetes por todo o local recortado e costura. Deixando um pequeno espaço por onde vamos colocar o elástico. Costure a renda para fazer a manga. Veja como é simples fazer a costura francesa. E alfinete o local. Alinhe costura com costura. Prenda um grampo de cabelo para auxiliar a passagem do elástico. Ajuste o tamanho adequado e alfinete. Costure a renda na manga, o elástico e ajuste. Essa é uma boa dica para você pegar aquela camisa que o seu marido não usa mais e fazer uma linda blusa para você. Aqui no canal tem outro vídeo onde eu ensino a transformar uma camiseta básica em uma blusa cigana. Vale muito a pena você conferir. Se você gostou, curta e compartilhe com a hashtag semprecírculo para a gente ver o que você fez. Aproveita e se inscreve aqui no canal da TV Círculo e no meu também para você não perder dicas legais como essa. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti